Próximo a Três Lagoas, na região leste do estado, trabalhadores sem terra interditaram logo pela manhã a BR-158. O bloqueio durou cerca de duas horas. Próximo dali, outros grupos de sindicalistas e integrantes do MST bloquearam a BR-262, rodovia que liga Campo Grande à divisa com São Paulo. A manifestação também acabou por volta das nove horas da manhã.